Aplausos 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 O que é isso? Isso é um campeonato de futebol! Eu quero agradecer por você. Isso foi uma das primeiras experiências que eu posso lembrar. E você é um campeonato de futebol. Não é um campeonato de futebol de futebol. Não é um campeonato de futebol. Não é um campeonato de futebol. Não é um campeonato de futebol. Então, dê um campeonato de futebol. Porque esse campeonato é o que faz o mundo todo. E ao mesmo tempo, eu tenho que pensar em que eu estou feliz de estar aqui. Tenho aqui muito legal. Eu gosto de participar de futebol de futebol. Porém! Alho. Eu sou Louis de DNA! Estou aqui porque uma jovem chamado quandoceu lá. Um obrigado ajudando uma vez, letters que me queriam ser uma folga de futebol. Então eu quero agradecer a todos vocês para que vocês possam ser um organ dono para que vocês possam ser um organ dono para que vocês possam ser um organ dono. O que vocês possam ser um organ dono para que vocês possam ser um organ dono para que vocês possam ser um organ dono. Então estou com a violão do que você possam ser um organ dono para que vocês possam ser um organ dono. O que você está fazendo isso? Ele é o responsável. O que você está fazendo isso? Você está sendo responsável por o que acontece no país. Não é? Não é? Não é? Para quem está fazendo isso, você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Então, se você tem um problema com isso, é hora de ir para você. O que você está fazendo isso? O que você está fazendo isso?